A Secretaria de Educação de Taboão da Serra realizou no dia 9 de agosto o projeto Leitura nas Praças. O evento aconteceu ao mesmo tempo nas praças Luiz Gonzaga, no Pira Jussara, Dona Jô, no Jardim Salete e aqui, no Parque das Hortências. Abriu a porta, viu o casapinho vermelho e ela pensou que era o chapeuzinho. Entrei logo o chapeuzinho vermelho! Além da leitura de livros, teve contação de histórias, teatro, sarau, entre outras atividades. A presença que a gente fez hoje foi cantar a música Aquarela, que é uma das músicas famosas do Vinicius de Moraes. E daqui a pouco a gente também vai cantar a Foca, que é um dos poemas dele. A gente também já fez umas pesquisas sobre ele, sobre as músicas dele. Fez pesquisas sobre o ano que ele nasceu, o mês e o dia também, quando ele morreu. E qual é o seu sentimento do dia de hoje? O que você está sentindo? Um pouco nervosa, mas também estou muito feliz por causa que eu estou com os meus amigos. E eu estou feliz porque estou apresentando um grande artista que fez muita história. Pedagogicamente, nós envolvemos todas as crianças, as famílias, no trabalho de resgatar a história do patrono Ayrton Senna. Trouxemos coral, jogos, os quiz, várias atividades envolvendo essa temática. O projeto Leitura nas Praças já é o quarto ano consecutivo que nós estamos fazendo. A ideia é o seguinte, que a leitura não pode ficar restrita às paredes da sala de aula, mas ela tem que ocupar as ruas da cidade e as praças da cidade. Nós temos um trabalho de literatura desde o berçário. Todos os dias há contação de histórias nas escolas. E a gente sabe o seguinte, quem lê vai pensar e vai raciocinar criticamente no futuro. Então a leitura é indispensável. E mais do que isso, é trazer essa comunidade para esse universo de leitura. Não vai perceber que as crianças gostam de história e os pais também gostam. Eu quero dar parabéns para essas escolas maravilhosas da Bonda Serra. Escolas que eu tenho orgulho de ser secretário da educação. Escolas que têm um resultado extraordinário, não só nos indicadores quantitativos, como o IDEB, que é o maior da região. Mas isso que nós estamos vendo aqui é um indicador de qualidade, um indicador qualitativo. Além de ser esse indicador da qualidade, da produção das escolas, da presença dos pais, que é muito importante para nós aqui. Esse projeto, além de ter um cunho pedagógico muito importante, eu acho que ele é um exemplo para a cidade. Não só para as crianças da educação infantil, da prefeitura, mas um exemplo para toda a cidade. E o João, eu estava prestando atenção na entrevista dele, e ele fala do nosso IDEB, que é um dos melhores IDEBs da região, o melhor IDEB da região. Mas ele é muito modesto, porque o IDEB de Itabon da Serra é um dos IDEBs melhores do estado de São Paulo. Concorrendo com municípios muito grandes e muito mais poderosos e ricos. Então, eu queria deixar muito claro, isso aqui não é uma questão de governo. Não é uma obra do Fernando Prefeito, isso aqui é uma realização de um governo sério, que tem uma política educacional séria e que é comandado por um gênio da educação, que é o nosso secretário João Medeiros.